O Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte contou com uma agenda movimentada. Foi realizada a segunda rodada dos comitês temáticos do Fórum das MPS. Ao longo de uma jornada de três dias, os sete comitês debateram temáticas como reorganização da base dos MPS, políticas públicas, crédito, sustentabilidade, questões tributárias e a participação social. É essencial que a gente discuta todas as dificuldades e os desafios dos pequenos negócios. Só assim a gente pode realmente conferir avanços. Então a ideia é realmente avançar em cada uma das sete temáticas, eixo da política nacional e com isso, junto com a liderança, as lideranças do pequeno negócio no Brasil, poder avançar em todas essas questões. Nós temos investido muito no diálogo, seja com o Legislativo, aqui no Executivo, para que toda a sociedade organizada, as lideranças dos pequenos negócios, possam realmente identificar quais os avanços que a gente precisa conferir. E estamos também discutindo como entidades, como o SEBRAE, entre outras, a própria CFA, para que toda a sociedade organizada esteja participando desse esforço, que é um esforço da sociedade, visto que nós estamos falando de 99% dos CNPJs no Brasil, que geram mais de 70% dos empregos na nossa sociedade. Então é importante esse olhar especial aos pequenos negócios. Parcerias com o INPI sobre o processo de registro de marcas, créditos aos artesãos, o projeto de lei da minha primeira empresa e os demais trabalhos relacionados aos projetos de lei que impactam a vida dos MPS, seguiram em evidência. É muito importante, né? Hoje a gente, uma demanda que chega muito no Ministério, é a dificuldade de acesso a crédito, de investimento, e também da realização de compras e vendas por eles serem pequenos. Então quando a gente busca essas parcerias, né? para o incentivo, tanto para o registro de marca com o NPI, quanto pensar em mecanismos coletivos, para que os pequenos consigam tanto comprar quanto vender, a gente consegue melhorar ali esse ambiente de negócio e até gerar um crescimento da economia, gerar um crescimento até para o próprio MEI, que pode vir a se transformar em uma sociedade, né? Sair do MEI e ir para o enquadramento de microempresa, empresa de pequeno porte e crescer. Então até em paralelo com isso também, a gente tem atuado em parceria com as juntas comerciais para a gente não só capacitar o MEI para como ele pode transformar em sociedade limitada, mas simplificar esse processo também para que ele possa, de uma forma uniforme em todo o país, quando ele necessitar se transformar em uma sociedade, ele ter esse processo de uma forma simples. O Conselho Federal de Administração foi representado na agenda do Fórum pelo Conselheiro Federal, diretor da Câmara de Comunicação e Marketing e coordenador do Comitê de Racionalização Legal e Burocrática do Fórum, o administrador Mauro Leônidas. O Fórum é um universo muito grande, então o que o CFA faz parte, então o CFA coordena o Comitê de Racionalização Legal e Burocrática e dentro desse comitê nós discutimos tudo aquilo que vai facilitar a vida do empreendedor, que vai facilitar a vida das empresas para que possam cada vez mais produzir para o nosso país. O Conselho Federal de Administração tem um produto que eu considero um dos mais importantes do sistema, que é o Índice de Gestão Municipal, que é o nosso IGM-CFA, que é coordenado pela Câmara de Gestão Pública, então todas as vezes que nós temos a oportunidade de participar de algum evento, nós apresentamos esse produto. Então é um produto que eu penso que vai ser realizado mais um acordo de cooperação técnica com a Secretaria da MIC Pequenas Empresas, até pela qualidade desse produto IGM, então nós já vamos entrar em contato com a Câmara de Gestão Pública, com o seu diretor Rui, para que a gente possa vir aqui na Secretaria da MIC Pequena Empresa e fazer esse acordo de cooperação técnica, porque isso é importante para os profissionais de administração, que cada parceria que é feita com o órgão, com a entidade, isso gera oportunidade de emprego para os profissionais de administração. O Índice CFA de Governança Municipal foi apresentado aos participantes do encontro. O trabalho desenvolvido no grupo tem impacto e ajuda a transformar a vida dos mais de 18 milhões de pequenos negócios abertos no país. O setor representa 30% do PIB, 72% dos empregos e 99% de todas as empresas do Brasil.